Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você é de agata, mas não me para Tá cheia de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas é cheia de esgórdia, porém Virou covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheio de opção Eu não sou alguém de Arthur Você é irmão, me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara E bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara E bem na sua cara Cheguei Estou preparada pra atacar Quando eu grave bater eu vou ficar Na sua cara Vou jogar Vou jogar Ah, ah, ah E rebolar Ah, ah, ah Dom eu vi Entendi Existe Collar Collar Após Existe alcohol Existe Divulgamos desest Existe Chegamos ado Pela sua cara Pela sua cara Eu já vou jogar pela sua cara Você prepara, mas não dispara Pela sua cara Você repara, mas não me encara Pela sua cara Se reje a gata, mas não me para Se reje a gata, mas não me para Pela sua cara Se você não vem, eu vou botar Pela sua cara Não vou te esperar, tô cheio de opção Eu não sou alguém de arturação Mão me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara A nossa versão de sua cara Com participação da galera Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar O link do canal dela Confere o trabalho dela que é bem legal E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Conferir as nossas músicas autorais E ative o sininho pra você receber os nossos próximos vídeos Se você gostou dessa versão, deixe o seu like E conta pra gente nos comentários o que você gostaria de ouvir a gente tocar Beleza? Valeu!